Fala galera, quem fala é o Peck, como você é aqui é mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o Mike junto com o moço Peck e mais um vídeo de Skywars De Skywars galera, como faz muito tempo que a gente jogava Skywars e muita gente vai pedindo nos comentários pra gente gravar Skywars Respondendo ao pedido dos inscritos, Mike, a gente vai gravar Skywars depois de 6, 26, 43 anos que a gente jogava 26, 43 anos, moço, mas a gente vai voltar, não tô doido, Peck, hein? Só pode voltar a gravar Skywars e a gente vai louco, maluco, arrebentando todo mundo, né moço? Exatamente, galera, muita gente joga Skywars, joga até hoje, a galera sempre pede pra gente jogar, então a gente vai jogar revivendo aqueles Tô doido e quando o cara é bom, é outro nível, é outro nível, galera, então vamos ver se a gente continua outro nível depois de tanto tempo, vamos lá? Eu acho que não, acho que não Acho que não, mas, moço, eu acho que sim, na real, quando o cara é bom, é outro nível É verdade, eu sempre fui outro nível, então eu sempre vou ser bom Sempre vai ser bom, galera, então vamos lá Galera, vamos aqui no modo insano, que é o modo mais louco aqui do Skywars, que é o modo que já começa louco já, ó Tá aí o Peck Já tem o Mike, mas é que sabe que eu tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, ó Eu vou escolher, Peck, o Scout, que é espalhinha, que é bala Eu escolhi o Kit Knight aqui, ó, que já sai, olha como que já sai poderoso Já sai poderoso, galera, porque eu sei desse Skywars aqui, você sai pra ser poderoso Mas vamos, vamos no modo, tô doido, Michael, eu já peguei aqui mesmo Fica, eu vou assim mesmo, vou assim mesmo Peguei a pedra, peguei a pedra Vai doido, vai construir, vai construir, vai construir, vai construir Tô doido, tô doido Ô galera, pra quem não sabe, tô doido O que é os item bão? Pega os item bão Pera aí, você tem que ir doido com os item bão, moço Eu peguei os item bão Não, não, não Vem, 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 Michael Pra quem não sabe, eu tô doido sem funcionar da seguinte forma Tô doido, tô doido, tô doido 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 Muito bom, muito bom, galera A gente tá voltando a ser bom outro nível, hein Tá voltando, moço É, então, o que acontece, galera? Quando o cara é muito doido, ele é doido demais, não dá certo Você tem que ser doido até o limite Você tem que ser doido até o limite Você tem que ser doido até o limite Quando você fica louco, aí não Aí louco não, louco não dá certo A gente ficou louco, galera A gente pode ficar louco, não Então, vamos pra próxima Se vocês gostam do Skywars, galera Que curtiu a gente ter voltado depois Deixa o meu favorito no vídeo, né Joinha e favorito Não, favorito não existe, galera Favorito nem existe, mas só dá joinha Só dá joinha Joinha no vídeo, verdade Tapa no gostei Tapa no gostei Vamos lá de novo, galera Agora a gente vai ficar doido, não é louco E vamos ver se a gente fica outro nível também Vamos ver se a gente consegue Olha só que bonito Olha que bonito esse negócio aqui, ó Galera, só porque esse negócio foi bonito desse jeito A gente vai ganhar É, porque na verdade Você pode comprar essas caixas Essas cápsulas aqui E ganharam o jogo A gente ganhou uma bonita, hein Sim, ganhou uma bonita, galera Vamos pegar os itens errados, Perk Mike, Mike, to doido To doido Mike, olha como que eu to doido Vai indo, vai indo, vai indo Que eu to pegando os itens aqui, moço Eu não tenho, eu não tenho Para pegar não Moço, vai, vai, vai construir uma ponte Vai, Perk Que eu to louco Vai, fi Vai que eu to louco BLOBOLOLOLOLOLOLOLO Caraca Caraca Eu queria mais que era Pega o espaço, pega o espaço Virou uma metralhadora. Vamo embora. Vamo parar não, tem que aproveitar a doidura. Pega os itens, você pega os itens ó. Vamo aqui pra ser gente quando a gente é louco filho. Com uma propriedade de colher e paga pra cima. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Joga água, vamo embora. Vamo embora, vamo embora. A água é o doido até o limite né. Pera, pera, pera. Vamo pro meio, vamo pro meio, tamo no meio. Eita caraca, moço cuidado com essa ponte levadíssima aqui. Ai que eu caio no buraco, cuidado, não tem buraco. Ai caramba, eu caio também. Peguei o item encantado, peguei o item encantado. Doido tem que ter item encantado, galera. Não da conta de aguentar essa doidura louca não. Pula. Nossa, to bem. Nossa fi. Pula, pula, pula. Pega que tem cara aqui, tem cara aqui. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Calma ai que eu não cheguei não, mas peixe bugou. Sai lá. Ai cara, o cara deu tp velho. Que que é? O cara saiu pra lá mesmo. Pera ai. Cara que me to sarar. Vai doido, vai doido, vai doido. Matei. Tô louco, galera. Tô louco. Ih, cara. A gente tá bom. Pra quem joga tem 15 anos, hein. Enfim, a gente é bala. Moço, eu vou trocar farpa. Ó a água do doidinho, ó. Galera, por que não pode ser tão doido? Botei água. Água do doidinho. Tô mais normal, tô mais calma, tá vendo? Pera ai, pera. Eu tô doido não. Vamo ver se a galera chegou aqui atrás. Por isso não. Vamo trocar farpa aquele povo ali. Vamo trocar farpa. Ah, deixa aquela galera. Eu era nova agora. Vamo trocar farpa. Vamo doido, vamo doido, vamo doido. Ponte de novo, vai ponte de novo. Vamo da ponte de novo. Sou louco sem ponte mesmo. Vambora. Vambora. Vem cá, vem cá. Pera ai. Tem que cuidar. Agora calma aí um pouquinho ai. Você tem um peitoral? Você tem um peitoral pra me dar ai? Nossa, não tenho nada. Tem um capacete só, mas já tenho. Bate no meu peito feito louco. Vai cair. Vai cair. Calma aí. Vem cá, ela veio, ela veio, ela veio. Vambora, vambora. Combo, comem, 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 comem. Vai, vai, vai. Que é o combo, que é o combo. É o combo. É o combo. Ai, Peck, mata, mata. Morri. Moça, é só você contra todos, moço. Vai lá, pula no meio. Vai lá, pula no meio, Peck. Vai doido. Vai doido, Peck. Usa a poção de geração. Posso a geração, ótimo. Posso a geração. Moça é doido demais. Usa a poção, moça. Estafio, Peck. Corre, meu amigo. O cara é tão doido, galera. É só jogar, só no olhar. O cara ficou louco. Você pode ficar louco, não. O cara morre. O cara explode só no olhar. Só no olhar. Moça, o cara tem 14 de vida, Peck. Ele tá tomando a poção. Vai doido e consegue, Peck. Vai doido e consegue. Ele vem. Ele vai. Ele fica. Ele volta. Ele mata. Vai, Peck. Como é agora? Peck tá morrendo. Mais um hit. Mais um hit. Vai, meu amigo. Só falta ele. E falta mais outro também. Peck, por favor. Você consegue. Moço, toma poção. Matei esse ser humano. Matei esse ser humano. Matei esse ser humano. Onde tá o outro? Peraí, você ganhou. Ganhei. Ele tá falando. Peraí. Ele tá falando que só tem você, moço. Mas tem outro cara, ou não? Tem um outro que é um ninja. Eu acho que bugou, Peck. Você ganhou. Porque no teleporter só tem você, moço. Será que fui eu mesmo? Galera, a gente foi tão doido. Tão doido. Que nem o rapinho conseguiu acompanhar, velho. Será que a gente bugou o jogo? Será que não tem um outro ser humano aqui, não? Velho, cadê o ser humano? Galera, tá vendo aqui, não tem ninguém. Ganhou aí! Sou louco, sou louco, sou louco. Conseguimos. Eu morri, eu morri, mas a gente responde assim, moço. Vamos pra mais um pra arrebentar? Vambora. Nossa, é saudade Sky Wars, hein? E a gente não vai ferrujar, né? Não tanto. Quando o cara é bom, Peck, você sabe a frase, né? Nem precisa completar, velho. É outro nível. É outro nível. Nem ferruja. Já viu outro nível ferrujar? Nunca vi. Nunca vi, nunca vi. Pior que nunca vi. Vamos ver, galera. Vamos ver se a gente vai ferrujar isso aqui. Certeza que vai aqui. Só que é muito fala, pouco vive, né? É muito fala, pouco vive. Ih, esse aqui é mais... Ih, esse aqui é o crasso. Você pega o baú da esquerda que eu pego da direita. Não, o contrário. É. O cara fala... Bim, 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 bim. Nossa, esse aqui não vou muito louco, não. Vou ter que... Peck, a gente vai ter que louco. Olha, o cara vai passar na ponte ali, ó. Olha lá, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Nossa, ele bugou. Nossa, velho. O cara soltou uma imagina. Olha lá, o outro também vai. Peck, eu tô sem item. Vão doido, vão doido. Vão doido. Vão doido. Sua maluco. Moço, vem, moço. Ai, caraca. Moço, você tá com item forte, moço. Esconde. Peck, socorro. Ah, não, moço. Morri. Nossa, mas você foi demais com o cara diamante, moço. Então eu vi isso, por isso que eu não fui. Mas e que tá, tem que ser louco. Vai lá, moço. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô vendo sua visão. Nazarabaya. Nazarabatana. Nazarabatana. Nazarabatana do moleque. Vai louco, vai louco. Tá tudo aí dentro. Moço, você deve entrar lá dentro pra matar todo mundo. Ou você morrer pra nós e outra. Pula, 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 pula. Atrás, atrás, peck. Pula. Pula, pula, pula. Pula doido, pula doido, pula doido. Moço, pula doido, peck. Bof, bof. Bof. Vai atrás, vai atrás, vai atrás do tigre, vai atrás do tigre, peck. Vai atrás do tigre. Tem um cara dentro dessa casa aí. Tem um cara dentro dessa casa à esquerda aí. Pegou. Bof. Bof. Só levei uma. Tô muito bom. Vai atrás do tigre. Bof. O cara desapareceu. Ah, cara, eu tô doido de funcionar agora. Eu tô doido de funcionar pra executar. Se você não tiver armadura, funciona não. É, então. Vamos doido outra vez? Vamos doido outra vez, agora pra provar que o doido funciona. Vamos lá. Vamos lá. O doido funciona, galera. O doido funciona. Eu acho que funciona doido, hein. Eu tô lembrando a frase quanto o cara é bom alto nível. Eu tô com medo. Galera, conta aí quantas vezes a gente vai falar quanto o cara é bom alto nível. Eu tô doido. Eu quero saber. Nossa, a gente falou umas 15... A gente falou mais de 20 mil vezes já, galera. É, umas 466 vezes já. Ó, negócio bonito agora, peck. Quando esse negócio é bonito aparece, a gente ganha, galera. Verdade, ganhei uma última vez esse negócio bonito, né? Verdade. É bonito. Ó, peck, pega o baú de fora que eu vou achar um baú aqui dentro dessa casa aqui, desse casebre. Achei. Aqui não tem nada, galera. Ó, peck, uma estratégia é o seguinte. Eu tô doido aqui, não vai funcionar não. Mike, Mike, eu tenho umas coisas aqui. Eu tenho umas coisas aqui. Tem uns equipamentos estrategistas pra você aqui, ó. Ah, peraí, tem uma caverna aqui. Noooossa, fi, bala. Agora eu tô bala. Mas bala que é bala? Mas bala que é bala. Olha aqui, Mike, ó. Vambora, vambora. Leila, uma regra nus caras, quem minera é ruim. Mike, eu vambora, eu vambora, eu vambora. kot輝, Eu viss, eu viss eu vi o ser humano fazendo isso. Eeeeeee eeeeeeeeeeeeee 자iva pra la. To maluco. Moço, matamos muito bom Nós é louco, velho Mas nós é maluco e é louco Como que eu matei aquele cara com o peitoral? Tão doido Peraí, moço Tem muita flecha, tem muito arco Tem muita flecha Olha, minerar as árvores Eu vou fazer na ponte Enquanto você mata eles, moço, cuidado, hein Peraí, eu tenho que tomar cuidado Vamos Pequeno, tá muito forte Nossa, Mike aqui, me ajuda Corre não, corre não, meu amigo Corre não, ser meu amigo, não Ou você pode ser meu amigo, ou será que não Vai soltar fogo e tudo, vai soltar fogo e tudo Nossa, esse cara é muito bom Meu Deus, não, não, não Peraí que sai desse fogo Peraí que o cara me matou, esse cara é muito bom Ele é o rei dos Skars Moço, ele me matou de um jeito Mas é que tá vendo uma coisa, tá vendo uma coisa Ele é o rei, eu sou o príncipe Você é o príncipe Você é o nível abaixo Moço, pega essa CNT e enche essa casa E mete o BOOM Mete a CNT aí, moço, coloca a CNT aí Cai doido, cai doido, cai doido Cai arrebentando, nossa, velho O que é isso, cara fez? É do outro lado, é do outro lado O que aconteceu? Ah, deixa ele dentro então Esse cara aí dentro Cai arrebentando, cai arrebentando, cai arrebentando Nossa, esse cara aí Esse cara é bom, hein Caralho, eu pulo com o bando nele, ele me matou Sabe o que significa? Que o C ficou velho Verdade, eu acho que galera Que eu tô defasado aí sim Ou não, ficou não, ficou velho não Sabe por quê? A gente só perdeu, galera, porque a gente não tinha item bom Eu não aceito o ficou doido E o quando o cara é bom, o outro nível perder não Não sei você Verdade, eu não aceito Na verdade, todo mundo que joga, ele usa esse nome Quando joga o Skywars, ganha Eu juro, você nunca vê a galera como ele Você vai jogar no Skywars, você escreve no chat Quando o cara é bom, o outro nível Outro nível, eu acho que o Skywars, galera Já que ele aperfeiçoou tanto quando o cara é bom, o outro nível Sabe que ele ficou melhor que nós, moço? Não sei, não sei Não, não, ficou não, ficou não, galera Talvez ele seja do clã quando o cara é bom, o outro nível, hein Não, não, ele teve sorte, galera Porque, tipo assim, o Skywars é como se fosse um jogo de sorte Se você aperfeiço com a armadura de diamante, você ganha Se você aperfeiço sem nada igual a nós, você perde É a regra Verdade, verdade Mas, enfim, foi legal isso aqui Deu pra dar uma nostalgia de reviver esses tempos antigos A gente gravava o Skywars há bastante tempo A gente fazia o canhão humano, do quanto o cara é bom, o outro nível Tô doido Tô maluco, fazia tudo, galera Era muito legal, era muito divertido E bom reviver essa época Sim, galera Mas, enfim, se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar seu bala no like, né, moço? Exatamente, inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo, né, moço? É isso e tchau Tchau